O semiárido brasileiro representa quase 20% do território brasileiro e, por causa do tipo de clima, sofre com a seca todos os anos. Lá vivem mais de 20 milhões de brasileiros. Muitos deles estão aprendendo a conviver com a estiagem graças às cisternas, que captam e armazenam a água da chuva. Com o sistema, famílias podem guardar a água dos períodos de chuva para usar durante a seca. Desde 2012, uma parceria entre a Fundação Banco do Brasil e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social destina recursos para instalar cisternas nas casas de famílias que possuem baixo orçamento. Essas pessoas são selecionadas pela articulação do semiárido, a ASA, dentre aqueles beneficiários dos programas sociais, aquelas pessoas que estão inscritas no cadastro único, geralmente, principalmente aquelas pessoas que mais necessitam realmente. A gente vai identificar quem é que precisa, onde precisa, quais são as localidades. A partir dessa identificação é que são implantadas as cisternas. O agricultor Josias, que mora em Sergipe, veio ao Rio de Janeiro acompanhar a liberação dos recursos. Ele foi beneficiado este ano com duas cisternas. Antes faltava água, eu tinha que comprar água, não tinha onde armazenar, né? Era difícil, difícil mesmo. E depois dessa cisterna, quer dizer, hoje a gente guarda a água do inverno, a gente produz, eu tenho uma pequena horta que a gente produz alimentos saudáveis, né? Produz e a gente produz nosso alimento, o excedente a gente pode vender, a gente tem uma água excedente para dar uns animais que a gente, às vezes, no verão compra, né? Quer dizer, muda, muda totalmente o nosso estilo de vida. Desde o início do projeto, em 2012, cerca de 400 mil pessoas já foram beneficiadas com cisternas, que juntas podem armazenar 2 bilhões de litros de água. Serão necessárias mais 1 milhão de cisternas de água de produção no semiárido. Então, temos uma meta ousada, uma meta que vai demandar ainda muito trabalho, mas nós temos que celebrar esse primeiro marco, né? E é por isso que nós estamos aqui, além de já termos aí em vista recursos reservados para construir mais 5 mil cisternas entre o ano de 2017 e 2018. Então, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui.